Celebrada por várias religiões, a Páscoa, que relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo, é uma tradicional comemoração do calendário mundial. Segundo historiadores, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e no cristianismo passou a ser comemorada com um novo significado. Conheça mais sobre a tradição cristã neste vídeo. Uma das muitas dúvidas sobre a Páscoa está relacionada à data em que a tradição é comemorada. Páscoa, realizada anualmente, ela acontece em uma data móvel. Em 2022, por exemplo, ela acontece no dia 17 de abril. Porém, os critérios que determinam quando ela vai acontecer foram estabelecidos pela Igreja Católica no século IV d.C. Mas o que é a Páscoa e qual a importância dela para os cristãos? Ela está relacionada à crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. Além disso, é considerada a mais importante celebração porque evidencia a importância deste último ponto, a ressurreição, que dentro da tradição cristã, aconteceu no terceiro dia após a sua crucificação. A Páscoa também está ligada a uma nova chance. Os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Assim, por meio deste sacrifício, a humanidade ganhou uma nova oportunidade. Para os católicos, a Semana Santa dura sete dias e se inicia no Domingo de Ramos, também chamado de Domingo da Paixão. Neste dia, é recordada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém em meio à multidão que o aclamou como o Messias. As cerimônias principais deste dia são a bênção dos ramos, a procissão, a missa e, durante a missa, o relato da paixão. Durante estes dias, alguns ritos são realizados, como a celebração da Ceia do Senhor na quinta-feira. É também neste dia que, normalmente, acontece o rito de lava-pés, em memória ao ato de Jesus Cristo lavar os pés dos discípulos. Já na sexta-feira santa acontece a celebração da Paixão do Senhor. Neste dia, os cristãos são convidados a fazerem jejum e a abstinência de carne vermelha. Em muitas casas, uma das tradições é comer peixe durante o almoço. Já em relação à celebração, acontece a adoração da cruz e se faz uma série de orações em memória à Paixão e Morte do Senhor. O sábado em que acontece a Vigília Pascal é conhecido como Sábado de Aleluia e está relacionado com a preparação para a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, aconteceu no terceiro dia após a sua morte. Também neste dia, na Igreja Católica, se acende o Sírio Pascal, uma grande vela que simboliza a luz de Cristo que ilumina o mundo. O domingo, por sua vez, é conhecido como o Domingo de Páscoa, quando acontece a ressurreição de Cristo. Vale reforçar que a Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras. As variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem. No Brasil, a tradição mais popular é a tradição católica. Já para os evangélicos, a principal forma de recordar o sacrifício de Cristo é por meio da realização da ceia. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar tvjornal.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo e se inscrever em nosso canal. Não esquece de deixar um like,